Salve galera, a gente vai falar hoje sobre uma parada que é muito importante para você fazer uma preparação de motor Por que? Para você ver quanto foi que deixou de folga aqui na bronzina de biela, entre a bronzina de biela e o vira e também no mancal Então se você pediu para a retífica deixar um pouco mais de folga ou até mesmo a folga original A única forma de você conseguir medir perfeitamente é com essa parada aqui O flash gauge Pessoal, é caro pra caramba, tá? O meu acabou de chegar aqui Eu achei que fosse ter assim, 10 fiozinhos Putz, 50 pau, 57 reais com frete Se liga só Vem uma linha, uma linha, uma linha Dá para acreditar ou não? 50 reais Muito caro essa porra Opa, desculpa pelo palavrão Ó, 50 reais O que que é isso? Essa linha Se chama Plast Gauge É uma linha de cera Eu vou fazer agora, eu vou mostrar para vocês como faz Para você ver quanto que vai estar de folga aqui Entre o vira e a bronzina O qual vai ser o seu filme de óleo O espaço que você vai ter É com esse Plast Gauge que mede, tá? Vou medir para vocês agora Eu achei super caro, um absurdo, tá? Eu achei que fosse vir um monte Quando eu abri aqui assim Quando eu olhei Só uma Uma Puxa, não acredito Então vamos lá pessoal Eu vou desmontar aqui agora Eu vou mostrar para vocês Aqui já está solto Então eu vou ter que Parar de filmar E vou mostrar para você Passo a passo, tá? Porque senão pode cair o pistão aqui Quando eu soltar cair o pistão Preciso segurar aqui direitinho Mas eu vou mostrar Então eu vou tirar aqui Tá? Para mostrar para vocês E aí o que tem que fazer Limpar bem a O vira A bronzina Tira o óleo Né? Se tiver com óleo Você vai cortar um pedacinho de linha Do tamanho daqui da Da bronzina De assim Aqui pessoal, ó É esse fiozinho aí Deixa eu ligar aqui o flash Tá vendo aí, ó? Ele é um fiozinho de cera Você coloca ali Ele vai esgar E aí de acordo com ele esmagar aqui Você vê Qual é a folga Deixa a câmera focalizar aí Focalizou Tá vendo aí, ó? Então aqui você mede a folga Esse lado aqui em milímetros, ó Ó lá Beleza? Então Esmagou mais ali Tá com menos folga Tá com 0,25 Esmagou um pouquinho mais 0,38 E aí vai Esmagou pouquinho Quase nada É que tá com mais folga Tá? Então Aqui tá a tesourinha Nós vamos fazer o que? Tem um pedacinho aqui que quebrou Já vou pegar ele Com cuidado Isso é ouro, né? Caramba Consegui Vamos pegar ele E vamos colocar aqui Com cuidado Ó Peraí Opa Foi Ó pessoal Coloca assim, ó Nessa posição, tá? Estão conseguindo ver Olha lá Olha que legal Agora deu pra ver, né? Então o Plast Gage é isso É uma Linhazinha de cera Olha lá Então agora Eu coloquei aqui Uma caneta Bic Pra apoiar Se não Cuidado Você solta aqui Porque o pistão cai, hein? Cuidado Então Vem aqui Vou montar aqui agora Tá? Com cuidado Vou ter que desligar Porque eu tô sozinho Vou esmagar E depois eu vou tirar Pra gente medir Pra gente ver Quanto tem de folga Peraí Pessoal Já torqueei, tá? Lembrando que Essa biela nossa aqui É forjada Então ela Tem um torque Um pouco mais elevado Você vai torquear De acordo com o torque Da sua biela aí Se a biela é original Segue o manual Da GM Se ela for original Com aquele Com esse Prisioneiro aqui Forjado Que nem essa daqui Ela é original Mas é o prisioneiro Forjado Aí vai um pouco mais de torque Do que a original Tá? Já essa daqui É original Então você vai torquear Pra você ver a folga Do seu Vira Com o Plast Gage Com o torque original Da biela Que você tá usando Então aqui É forjado É um parafuso maior Então é bastante Então ó Eu fui lá Torqueei Deu certinho Esmagou ali A linhazinha Ó Aí ó Deixa eu ver aqui Aqui aí ó Esmagou né A linha de cera E eu vi aqui Deu 0.38 de folga Ó Deixa eu ver aqui Ó Por aqui Não Fica maior Tá vendo? Por essa daqui Bate certinho Por essa daqui Já fica menor Então O nosso Vira Tá com isso aqui De folga Ó 0.38 Tá pessoal? Então é facinho Desar o Plast Gage Então aí agora Eu vou ver Essa biela Essa Essa Não sei Né? Depois Vou desmontar elas Porque eu já medi os pistões Já sei o que tenho que fazer nos pistões E aí eu vou medir os mancais Desmontar Um por um Colocar a serinha Medir Então anotar todo certinho Pra ver se também Tá todo certinho Todos Com 38 né Na biela Ver quanto que tá no mancal Acredito que deve tá a mesma coisa Então deve tá todos iguais Tenho que conferir E é bem simplesinho Que usa o Plast Gage Pessoal Ó lá Deixa eu ver aqui Na posição Aqui pra ver Ó lá Tá vendo como é que fica Lá ó Eu só coloquei O pedacinho de linha Apertei Então essa linha aí Vai ter que dar pra mim Fazer os outros 5 As outras 5 bielas E os Todos os mancais 7 mancais Eu usei aquele primeiro Pedacinho que tá quebrado Então dá pra usar assim Um pedacinho pequeno Não sei se é do tamanho Da bronzina não Eu vou cortando Com a tesourinha Né? Se sobrar Eu vou guardar As 7 chaves Que são uma fortuna Tá bom pessoal? Mais essa dica aí Como é que usa O Plast Gage Tá? Ó Procurei no alto pé Essa retífica Não tem a gente comprar Só no Mercado Livre Tá pessoal? Na internet você acha Um só Custa R$ 87 pila Com Com frete Caro pra caramba Mas precisa né Pra poder medir Se comprar o pacote Com 12 Reguinhas dessas Que vem em uma linha Que caro Sai acho que é metade do preço Tá bom pessoal? Depois eu vou falar pra vocês Sobre biela Biela de 5.7 Biela de 6 Biela forjada Tá bom? Vou terminar de medir todos aqui Essa dica foi o Plast Gage E depois a gente vai falar Sobre biela Valeu pessoal Obrigado Biela de 6 Biela de 6 Biela de 6